Antes disso, vamos mostrar a manifestação. Então, ele tá aqui me orientando, 6 horas e 50 minutos. A noite de ontem foi marcada por uma manifestação popular na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Santo Dumont, zona norte da capital. Olha aí, o fluxo de veículos precisou ser desviado nos dois sentidos da avenida. Agentes da SMTT estiveram no local para garantir a mobilidade urbana. Os motoristas foram orientados a evitar passar pela Avenida Euclides Figueiredo e as imediações do Terminal da Maracajú. Por volta das 9 horas da noite, o trânsito, então, foi liberado. E aí você deve estar se perguntando, Tamires, qual foi o motivo dessa manifestação? Qual foi o motivo desse protesto? O protesto foi causado justamente para chamar a atenção das autoridades e dos condutores em relação aos constantes acidentes e também aos constantes atropelamentos que acontecem na região. A população, então, aí envolvida no protesto chama a atenção especificamente em relação ao último acidente que aconteceu no último final de semana, quando um idoso foi atropelado. Então, esse protesto chama a atenção dos condutores, pede, então, responsabilidade dos condutores para que vidas inocentes não sejam afetadas.